Então beba! Não beba tudo, não beba tudo! Isso mesmo, agora me dá aqui. Caroline! Caroline, Caroline, Caroline! Está correndo um perigo terrível! Ora, me dê aqui essa xícara. Seus olhos não são mais os mesmos. Meus olhos? Você é que é cega como um morcego! Deixe-me ver. Não se preocupe, minha jovem. São boas as notícias. Vejo um pedaço de mau caminho em seu futuro. Um o quê? Miriam, por favor! Você está segurando errado! Está vendo o perigo? O que está vendo? Vejo uma mão muito estranha. Eu vejo uma girafa. Girafas não caem do céu, Miriam. Cruz! Então, o que eu devo fazer? Jamais use verde no camarim! Além disso, compre uma escada bem alta. E tenha muito, mas muito cuidado! Mas, veio aqui para nos contar alguma coisa? Não, acho que não. Mas obrigada pelo chá. Até logo! Adeus! Agora você vai descartar aquela dama para a mamãe? Perigo? Que ótimo! O chá do bisbilhoteiro! Ai! Eu não estava bisbilhotando você. Nós estávamos caçando lesmas. Como assim, nós? Seu gato nem é selvagem. Ele não passa de um gatinho preguiçoso. O que foi? Ele só não gosta de sujar as patinhas. Só isso. Gatinho preguiçoso. Então, aquela boneca? Você que fez ela se parecer comigo? Ah, não. Nem encontrei ela daquele jeito. É mais velha do que a vovó. Deve ter a idade dessa casa, se duvidar. Qual é? De cabelo azul, com as minhas galochas e com a minha capa? Ponto! Olha que lesma gigante! Você é igualzinho a eles. Eu estou falando dos meus pais. Eles também não me escutam. Aham. Se importa. Eca! Sabe, eu nunca entrei no Palácio Cor-de-Rosa. Você está brincando? A vovó me mataria. Ela acha que é perigoso, sei lá. Perigoso? É. Ela tinha uma irmã gêmea. E? Quando eram crianças, a irmã da vovó desapareceu. Ela diz que ela foi roubada. Roubada? Bom, mas o que você acha? Eu... Eu não sei. Talvez só tenha fugido de casa. Uai, Bob! Ih, eu preciso ir. Espera aí! Oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vinda de novo, querida. Oi. Foi tão gentil você mandar esse pedaço de queijo, Coraline. Queijo? Oh! Isca pros camundongos. Vai lá chamar o seu pai, vai. Aposto que ele já deve estar morrendo de fome. Quer dizer, meu outro pai... Seu melhor pai, querida. Ele está lá no jardim. Mas os meus pais não têm tempo pra jardinar. Tch, tch, tch. Agora vá. Há! Tch. Tch, tchã. Tch. 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 Vá, vá, vá! Adorei o seu jardim! O nosso jardim, Coraline. Vem! 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 Parem! Eu tenho um cachorrinho! Oh! Filha em Apúrios! Chega de cócegas, suas insolentes. Olha, ela disse que tá na hora do café da manhã, ou jantar. Comida! Pula aqui na garupa, menina. Vou te mostrar uma coisa. Não acredito que fez isso! Sua mãe disse que você ia gostar. Ela conhece você com uma palma da mão. Hum, que delícia! Eu adoro jantar. Comida de café da manhã. Coraline, o Sr. Bobisky convidou você pra ver os camundongos saltadores depois do jantar. Sério? Aquele Wybie disse que era tudo invenção do Sr. B. Sabia que ele tava errado. Bom, tudo aqui nesse mundo é certo, querida. Seu pai e eu lavamos a louça, enquanto você e seu amigo vão lá pra cima. Meu amigo? Que ótimo. Outro Wybie. Olá, Wybobão Borne. Oi! Eu achei que você ia gostar mais dele se ele falasse menos. Aí dei um jeitinho. Então esse aí não fala nada? Não. Hum, gostei. Agora vocês dois podem ir. E divirtam-se. Você até que é bem alegre, considerando que não pode falar nada. Hum, não doeu, né? Quando ela... Eu não lembro. Olhe o que você fez! Senhoras e senhores, para o deleite de seus olhos e ouvidos, e para que os corações batam com as portas, eu, Sergei Alexander Bobinsky, lhes apresento o meu surpreendente, estupendo e incrível Circo dos Camulongos Saltadores! É o meu nome! É maravilhoso, Whitey! É que eu vou conseguir você! E agora eu vou conseguir você! Obrigado.